Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Com o patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro E essa é mais uma do Raqueiro, Genil Batalha Tirou o balão do sufoco, meu filho Arreia do estúdio Ô minha amiga, não liberada, me vem Você e sua conversa de me chamar de babão Vou contar pra galera porque tanta humilhação Se vamos pra balada, eu pego a mulherada Você fica um novo, fica só sem pegar nada Aí fica com raiva e bata um desespero E vem que essa conversa de mandado pega gelo Se liga meu patrão que agora eu vou falar Eu tô com a mulherada e teu gelo vai buscar Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Ô patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Ô patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro Você e sua conversa de me chama de babão Vou contar pra galera porque tanta humilhação Se vamos pra balada, eu pego a mulherada Você fica um novo, fica só sem pegar nada Aí fica com rada e bate um desespero E vem que essa conversa de mandar eu pego a gelo Se liga meu patrão que agora eu vou falar Eu tô com a mulherada e teu gelo vai buscar Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Ô patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Ô patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro Esse é o vaqueiro que vem de batalha O vaqueiro mais apaixonado do Brasil Alô, Antônio Martins, amigão Alô, Zé Maria Compositor, meu amigo velho Aquele abraço, esse é sucesso Não, não vá embora se não vou sofrer O que é que eu vou fazer se eu te perder agora? Pensa em nossa história, na nossa paixão O meu coração não pode te perder se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se eu te perder o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder o seu vaqueiro chora E esse é mais um sucesso com o vaqueiro mais apaixonado do Brasil E não confunda não Não, não vá embora se não vou sofrer O que é que eu vou fazer se eu te perder agora? Pensa em nossa história, na nossa paixão O meu coração não pode te perder se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, se eu te perder o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder o seu vaqueiro chora Esse é o vaqueiro vir de batalha E não confunda não Já me declarei em forma de canção O meu coração quando te entreguei Me apaixonei quando te vi na hora Diga que me adora e não vai me esquecer Se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se eu te perder o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder o seu vaqueiro chora Não diga nem brincando que vai me deixar Não quero brincar e acabar chorando Vou dormir sonhando em meu sonho de rejo Vem me dar um beijo e nunca vai embora Longe de você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se eu te perder o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder o seu vaqueiro chora Esse é o vaqueiro que ele batalha O vaqueiro mais apaixonado do Brasil Você não tem querer, você não tem querer Eu já saí da tua vida, me livrei de você Você não tem querer, não tem o meu perdão Agora pode arrumar outro pra comer na sua mão Hoje eu ando livre, na rua sossegado Quando eu aparecia, lá vem o dominado Esse era o apelido que todos venham falando Porque você que estava ficava me humilhando Agora tô em outra, não quero nem saber Eu já saí da tua vida, me livrei de você Você não tem querer, você não tem querer Você não tem querer, não tem o meu perdão Agora pode arrumar outro pra comer na sua mão Você não tem querer, você não tem querer Eu já saí da tua vida, me livrei de você Você não tem querer, não tem o meu perdão Agora pode arrumar outro pra comer na sua mão Hoje eu ando livre, na rua sossegado Quando eu aparecia, lá vem o dominado Esse era o apelido que todos venham falando Porque você me escapava, ficava me humilhando Agora tô em outra, não quero nem saber Eu já saí da tua vida, me livrei de você Você não tem querer, você não tem querer Eu já saí da tua vida, me livrei de você Você não tem querer, não tem o meu perdão Agora pode arrumar outro pra comer na sua mão Você não tem querer, você não tem querer Eu já saí da tua vida, me livrei de você Você não tem querer, não tem o meu perdão Agora pode arrumar outro bagulho na sua mão Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpado é o coração que quer amar você E toda vez que passa ela tá na janela E quando olho pra ela não dá pra negar E todo mundo sabe que eu gosto dela Meu coração se entrega no primeiro olhar Se passo numa praça, encontro uma flor Me lembra o nosso amor e o perfume dela Toda mulher que vejo me lembra você Seu rosto na TV de uma triste novela Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpado é o coração que quer amar você Até meu telefone mandei bloquear Quebrei meu celular pra deletar seu nome Tô fugindo de mim pra não te encontrar Eu não vou suportar te ver com outro homem Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpado é o coração que quer amar você E essa é a metaleira mais famosa do Brasil A Rede Estúdio! Isso é o vaqueiro mais apaixonado do Brasil O vaqueiro Genil Barbalha Alô Hernandes, ciência do Eduardo Arras! Em meu peito sinto tudo fora de lugar Pois só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até o ar Pois tá difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não falmo no meio Não falmo no meio, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos, tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo Que é meu anjo Que é meu anjo Que é meu anjo Como se o silêncio me tirasse até o ar Pois tá difícil respirar Pois tá difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não falmo no meio, não falmo no meio, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos, tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo Protetor E essa é para os corações apaixonados E não confunda não E essa galera conhece Mais um sucesso do vaqueiro que ele batalha O vaqueiro mais apaixonado do Brasil E não confunda não Sou um vaqueiro apaixonado por você E vou cantando as horas querendo te ver Tenho uma vontade imensa louca de te amar Você veio com uma chuva forte de verão Olhando o meu corpo e meu coração E tudo que eu mais quero é só te encontrar Amor, estou aqui sozinho nessa solidão Em plenas vaquejadas correndo o morão E o prêmio que eu quero é só te encontrar Amor, vivo pensando em você o tempo inteiro Meu coração já tá entrando em desespero Quem mandou o vaqueiro vir se apaixonar? Em nome de palácio da construção E traíba perto da boca, alô meu amigo Arlandinho Um abraço, amigão Eu sou um vaqueiro apaixonado por você E vou cantando as horas querendo te ver Tenho uma vontade imensa louca de te amar Você veio com uma chuva forte de verão Olhando o meu corpo e meu coração E tudo que eu mais quero é só te encontrar Amor, estou aqui sozinho nessa solidão Em plenas vaquejadas correndo o morão E o prêmio que eu quero é só te encontrar Amor, vivo pensando em você o tempo inteiro Meu coração já tá entrando em desespero Quem mandou o vaqueiro vir se apaixonar? E essa é pra roqueirão que gosta de rolar um galo no chão Amor, varqueiro vai de ar 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 Chega peão boiadeiro, peão de rodeio, tão apaixonado Você é vaqueiro valente, que faz o repente tão improvisado Você que escuta seu nome no modo falando e será anunciado Atenção peão boiadeiro, se prepare, chegou a sua vez Daqui a pouco você será chamado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Esse é o vaqueiro, gente de batalha, e baixa, safolê Em nome de Filhos Botel, Itaíba Pernambuco Na ponteira do Moramba, do seu coração, toma acelerado O peão faz o sinal da cruz, que pede a Jesus pra ficar do seu lado É a maior sensação da cidade, o sertão diz o velho ditado Onde tem mulher bonita, vaquejada e brilhada, tem festa de gado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Chega pião boiadeiro, pião de rodeio tão apaixonado Você vaqueiro valente, que faz o repente tão improvisado Você que escuta seu nome, não mato falando e será anunciado Atenção pião boiadeiro, se prepare, chegou a sua vez Daqui a pouco você será chamado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Na ponteira do morão, bate o seu coração, toma acelerado O peão faz o sinal da cruz, e pede a Jesus pra ficar do seu lado É a maior sensação da cidade, o sertão diz o velho ditado Onde tem mulher bonita, vaquejada e pirita, tem festa de gado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado O Vaqueiro Viniu Batalha cantando para toda a vaqueirama do nosso Brasil Eu briguei com Mineirinha, Mineirinha foi embora Me deixou aqui sozinho, tô sofrendo toda hora A saudade dói demais e até meu cavalo chora E essa é do nosso compositor Zé Maria, abraço amigo Ré Eu briguei com Mineirinha, Mineirinha foi embora Me deixou aqui sozinho, tô sofrendo toda hora A saudade dói demais e até meu cavalo chora Ela desapareceu, não tenho notícias dela Meu cavalo entristeceu, sem ela na minha cela Se eu encontrar Mineirinha, eu vou me casar com ela É o Vaqueiro Viniu Batalha e não confunda não Já anunciei no rádio, paguei o meu locutor Para anunciar ao mundo o tamanho dessa dor Mineirinha, esse vaqueiro não vive sem teu amor Se estiver me ouvindo, tenha de mim compaixão Me tire dessa amargura, não aguento solidão Mineirinha, me perdoa, volta pro meu coração Sou vaqueiro apaixonado, minha paixão é verdadeira O vestido delicado, vou guardar a vida inteira Quem um dia vai usar, vai ser minha linda mineira Muito obrigado meu compositor Zé Maria Valeu meu parceiro Isso é o Vaqueiro Viniu Batalha e não confunda não Isso é o Vaqueiro Viniu Batalha O vaqueiro mais apaixonado do Brasil A saudade apertou, vou ver o meu amor Ela já me chamou, vou ver o meu amor Mulher de gado, você me ganhou Mulher de gado, você me ganhou É a mulher mais linda do sertão Meu coração já entreguei pra ela Eu não conheço nenhuma mais bela Só é com ela que eu tenho sonhado Eu sou vaqueiro e sou apaixonado Mulher de gado é a minha paixão A saudade apertou, vou ver o meu amor Ela já me chamou, vou ver o meu amor Mulher de gado, você me ganhou Mulher de gado, você me ganhou E essa vai para todas as mulheres de gado do nosso Brasil Tenho ciúme até em pensamento E até do vento, quando sopra ela Minha morena da cor de canela A flor mais bela do jardim regado Eu sou vaqueiro e sou apaixonado Mulher de gado é a minha paixão A saudade apertou, vou ver o meu amor Ela já me chamou, vou ver o meu amor Mulher de gado, você me ganhou Mulher de gado, você me ganhou Isso é um vaqueiro que nem batalha A vaquejada sempre está comigo Não tem perigo, Deus não leva ela Pelo do meu lado na capa da cela E a vaqueira está toda invejando Já estão falando que eu estou amado Apaixonado e arreado por ela A saudade apertou, vou ver o meu amor Ela já me chamou, vou ver o meu amor Mulher de gado, você me ganhou Mulher de gado, você me ganhou A saudade apertou, vou ver o meu amor Ela já me chamou, vou ver o meu amor Mulher de gado, você me ganhou Mulher de gado, você me ganhou Mulher de gado, você me ganhou Oh, minha vaqueirama O que é do vaqueiro sem a mulher de gado? E esse é sucesso do vaqueiro, genio batalha Solidão, não quero mais saber de você Solidão, dói no peito me fazendo sofrer Solidão, porque hoje eu me decidi Vou sair, vou dançar, vou namorar e curtir Solidão, não quero mais saber de você Solidão, dói no peito me fazendo sofrer Solidão, porque hoje eu me decidi Vou sair, vou dançar, vou namorar e curtir Puxa meu batera É o vaqueiro, genio batalha E não confunda não O vaqueiro mais apaixonado do Brasil É difícil viver de solidão Dói no peito e machucar o coração Já não aguento mais sofrer tanto assim Essa vida eu sei que é muito ruim Só que hoje eu acordei invocado Vou mudar essa página de lado Já pensei no que eu vou fazer Solidão, né? Solidão, escuta o que eu vou dizer Solidão, não quero mais saber de você Solidão, dói no peito me fazendo sofrer Solidão, porque hoje eu me decidi Vou sair, vou dançar, vou namorar e curtir Solidão, não quero mais saber de você Solidão, dói no peito me fazendo sofrer Solidão, porque hoje eu me decidi Vou sair, vou dançar, vou namorar e cortei Olha, sanfona, esse é o vaqueiro que ele batalha O vaqueiro mais apaixonado do Brasil É difícil viver de solidão Dói no peito e machuca o coração Já não aguento mais sofrer tanto assim Essa vida eu sei que é muito ruim Só que hoje eu acordei invocado Vou mudar essa página de lado Já pensei no que eu vou fazer Solidão, escuta o que eu vou dizer Solidão, não quero mais saber de você Solidão, dói no peito me fazendo sofrer Solidão, porque hoje eu me decidi Vou sair, vou dançar, vou namorar e cortei Solidão, não quero mais saber de você Solidão, dói no peito me fazendo sofrer Solidão, porque hoje eu me decidi Vou sair, vou dançar, vou namorar e cortei Solidão, malvada Baixa pra lá que é que é o vaqueiro que ele batalha E não confunda não E esse é mais o sucesso do vaqueiro que ele batalha Ô minha vaqueirama Chegou a sexta-feira Vamos farrear e cair na bebendeira Ô vaqueirama Ô não tem hora pra parar O uísque é do bom e cerveja é pra topar Esse é o vaqueiro que ele batalha O vaqueiro mais apaixonado do Brasil E não confunda não Sexta-feira chegou O telefone tá tocando A vaqueirama me ligando pra gente programar E pra vaquejada Curtir com a mulherada Sem pensar em nada Não tem hora pra parar Não tem vaquejada A bronca é safada Abro porta, mala e botão pra descer o som A música é topada É o gênio batalha Esse é moral e só toca forró Do bom, minha vaqueirama Chegou a sexta-feira Vamos farrear e cair na bebendeira Ô vaqueirama Ô não tem hora pra parar O uísque é do bom e cerveja é pra topar Minha vaqueirama Chegou a sexta-feira Vamos farrear e cair na bebendeira Ô vaqueirama Ô não tem hora pra parar O uísque é do bom e cerveja é pra topar Sexta-feira chegou o telefone tá tocando a vaqueirama me ligando pra gente programar E pra vaquejada Os dica mulherada Sem pensar em nada Não tem hora pra parar Não tem vaquejada A bronca é safada Abro porta, mala e botão pra descer o som A música é topada É o gênio batalha Esse é moral e só toca forró Do bom, minha vaqueirama Chegou a sexta-feira Vamos farrear e cair na bebendeira Ô vaqueirama Ô não tem hora pra parar O uísque é do bom e cerveja é pra topar Minha vaqueirama Chegou a sexta-feira Vamos farrear e cair na bebendeira Ô vaqueirama Ô não tem hora pra parar O uísque é do bom e cerveja é pra topar E eu quero mandar um abraço A galera lá do Sergipe Lá do Cílio Ponta Verde Vamos lá Alô Jorge Patrícia Amigo Vem a cagadinha Vem pra cá mexer Vem junto comigo pra andar de fronte Vem a cagadinha Vem pra cá mexer Vem junto comigo pra andar de fronte Na carroçaria Não tem um paredão Convidei a galera pra curtir o vaqueirão Do ritmo envolvente pra fazer você mexer Vem junto comigo pra andar de fronte Meu maruque estourou Me atubou também Agora eu tô na moda Andando de cintra Mas o que eu não posso É deixar de fazer Convidar as gatinhas Pra andar de fronte Vem a cagadinha Vem pra cá mexer Vem junto comigo pra andar de fronte Vem a cagadinha Vem pra cá mexer Vem junto comigo pra andar de fronte Vem a cagadinha Vem pra cá mexer Vem junto comigo pra andar de fronte Vem a cagadinha Vem pra cá mexer Vem junto comigo pra andar de fronte Eu quero convidar aqui Alô Jorge Sulebin O swing é diferente amigo O estourado das Alagoas Na carroceria Botei meu paredão Convidei a galera Pra curtir esse sozão O ritmo envolvente Pra fazer você mexer Vem a cagadinha Vem pra andar de fronte Meu maruque estourou Me atubou também Agora eu tô na moda Andando de cintra Mas o que eu não posso É deixar de fazer Convidar as gatinhas Pra andar de fronte Vem a cagadinha Vem pra cá mexer Vem a cagadinha Vem junto comigo pra andar de fronte Vem a cagadinha Vem pra cá mexer Vem junto comigo pra andar de fronte Vem a cagadinha Vem pra cá mexer Vem a cagadinha Vem pra cá mexer Vem junto comigo pra andar de fronte Valeu, vaqueiro, geninho, batalha Obrigado mais uma vez E aqui o irmão, telé, nosso Valeu, vamos exclamar Tchau, tchau, tchau Música